Galera, dá uma olhada ali, a gente passou pra Saveiro, tá com as 4D405 queimada E era pra regular e conferir ruído, então nós vamos recuperar pelo menos um aqui pra ele ir embora Tocando né, porque senão é paia Lembrando que era pra me virar pra ele e falar assim ó, tá queimado, não vai dar pra regular não Falta 5 carros depois dele, mas nós vamos deixar ele na mão não Vamos arrumar uma aqui pra ele poder sair tocando Então vamos ver se vai dar certo, vamos fazer o possível aqui pra eu me conseguir Vamos fazer o teste aqui, não tá dando, vamos desenrolar uma volta aqui, vamos recuperar ela Se der certo vocês vão acompanhar aí Fala galera, beleza? Bora dar início a mais um sábado no Daily Vlog A galera já tá toda lá esperando, vão abrir a loja e vão dar início aí Pessoal, vamos começar nesse Fox, dá uma olhada aí, caixa trio com Bravox, rave de 1100W RMS, 4 ohms Tem duas D250, essa não é AX não, é do modelo antigo Pensa num driverzinho legal viu, é muito difícil queimar viu, olha aqui No caso ela é anterior AX, ele tá com uma Stetson EX3000 de 2 ohms Um processador PX1 Pro, tá usando também uma Stetson de 404 canais e uma fonte de 60 da usina Bateria, você tá usando quanto de bateria? 125 Tá com uma bateria de 125 E ele tá querendo colocar a 405 aqui, tá? Eu olhei assim, a princípio eu achei que não cabe nessa caixa não, mas ele falou que já tava aqui Aí nós vamos então medir aqui, olhar direitinho e vamos colocar essa 405 pra ele Qual que é a desvantagem de misturar um drive de 2 polegadas com o de 1 polegada? É que a gente vai ter que fazer o corte, escolher né, qual corte a gente vai fazer Se é pra AX ou pra 405 Por ela ser um drive mais forte, nós vamos ter que cortar ela aqui em 550 E a AX vai ter que continuar no capacitor, tá? Mas em questão assim de perda você não vai ter não O que não pode fazer é igual eu já vi a galera colocando o corte pra AX e matando a 405 Que aí você vai ter uma 405 tocando igual a AX, tá? Então o corte tem que ser mesmo pra mais forte E a outra usa capacitor Então vamos dar uma olhada como é que tá regular e já mostro pra vocês aí Pessoal, dá uma olhada aqui Nós vamos dar uma aumentadinha pra ver até onde o limiter tá atuando, tá? Ele começa a partir do 33, 35 e ele pega forte no 40, né? Então dá uma olhada aí, ó Um dia agarrado pra minha pequena Como quer mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta Lá, você vai ter uma olhada aí Mais um momento, tá? E aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí Música Eu sou eu e agora, e eu vou conter Se caso eu aposto, é o que te amou Eu tenho medo, você não quer me dançar Eu me dançar, eu me dançar Eu vou conter, eu vou com o meu Se você não sou eu, você não quer me dançar Eu vou com a minha vida, eu vou com a minha vida É mesmo, você pode? Pode, pode Vou pra lá, do seu lado Isso aí tá loucado, hein Ah, velho! Você faleceu, eu vou sair cedo Deixa eu ver o Marcos Ah, é? Ele vai vir? Vai Falou que vai? O Marcos e o Renan vem também O Renan tava aí cedo no passado Não, o Renan trouxe uma bebida lá Os caras bebeu pra caras, ficou tudo louco Você não tem noção não, velho, você perdeu esse sábado passado Foi, não, muito louco Eu queria ter vindo no sábado passado, só que Meu sogro tava aí também Não, foi uma zoeira Música 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 Galera, vamos passar pro Monza aqui, dá uma olhada Olha os que a gente gosta aqui, ó Dois zeros de 800 Duas 405 Tá usando um SD3000 SD400 STX 2448 E esse Monza toca muito, tá? Ele já veio aqui uma vez com um E agora ele tá com dois Acompanha aí Galera, dá uma olhada aí Tá com radinho da Paine Bom, daí quem fala pra mim Tudo que dá, tá? Então nós vamos pôr tudo que dá nesse projeto aqui Pôr esses zeros pra espancar Baixa um pouquinho Galera, dá uma olhada nesse projeto aqui Deve ter mais de dois anos que eu montei E aí, filé ou não? Filé, tocando até hoje Tocando até hoje 2 de 12, tá? Respeita o menino Olha aí, ó Olha aí Qual moto você tá usando? 1K6 Tá na 1K6 Agora você vai ter que pôr uma 3000, viu? Falou? Galera, ele tá com uma 1K6 Pra dois TR620, né? Porque eu montei e era um Magno de 500 Agora ele vai ter que pôr uma 3000 Porque senão ele não empurra, não Nosso brother aqui rodou 350 km Falou que fez o projeto Inspiração da Pérola Negra, olha aí Vic 8000 Barramento, sistema todo JFA Top o som dele E ele chegou agora Já tinha 14 carros agendados O Matheus não sabia que ele veio de longe Falou que não ia dar pra regular Ele foi vir conversar comigo Mas não vamos deixar ele voltar sem regular, não Olha o som do rapaz aí 2 Hummer de 15 7.2 3 médio Magno 550 de 10 2 405 e 2 ST 450 trio Montagem toda com pintura Vai agarrar o dia todo Mas vai regular, falou? Nem que nós sai domingão Vambora Tá no jeito aí, ó Vamos continuar aqui que tem muito carro E eu tô enrolado hoje, viu? Vamos trabalhar Vamos fazer os orçamentos agora Pra galera não agarrar muito E vambora E o Monza tá como? Espancando, ó Puxão 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 Galera, vamos passar aqui pro Uno Dá uma olhada na caixinha aqui top Reczinho de 12 Quantos RMS que esse aqui? 950 RMS Uma D50X Uma D160 D160 Então a fonte já tá ligada aqui Portátil da JFA pra dar uma carguinha Não, tem a fonte lá dentro E o que você tá pensando em fazer aí? Apertar os parafusos, é regular e apertar Tava solto? Solto ele Com os parafusos maiores pra ver se tá pequeno Então vamos travar pra ele aqui o alto-falante E depois é regular, né? Isso Você comprou minha fonte, não foi? Foi Ah, lembrei Vendi uma fonte de 36A pra ele, baratão Vocês lembrem, né galera? Eu tava fazendo stories e ele já tava tirando dinheiro pra comprar Vendei uma fonte mais rápida do Instagram Então vamos lá Vamos prender ele, vamos regular E já mostro pra vocês que aqui tem potencial Vai tocar forte, hein? Pessoal, dá uma olhada aí Vamos fazer a regulagem agora do processador 2448 Tá usando uma EX 1600, 2 ohms Fonte da JFA de 36A Uma TS400 Alto-falante Rex Fusion de 950RMS, né? Uma D50X E a outra uma D160 Tem um tweeter aqui, ST200 Tá com capacitor o tweeter Vamos fazer o corte agora pro drive e pro grave Acompanhinha Quando o meu grave bate Seu paredão desmonta Seu paredão desmonta Quando o meu grave bate Seu paredão desmonta Seu paredão desmonta Seu paredão desmonta O Neira com limita já estralando Vou pôr no 40 Pra nós vamos subir até o 50 Tá aí? Sem clipar, ó Tá no 40 40 E aí, DJ Var Minas, para nós Nós Ei, morre Ei, roubão O seu grave não é nada Paredão Ei, morre Ei, roubão O seu grave não é nada Paredão O seu grave não é nada Perto do meu paredão O seu grave não é nada Perto do meu paredão O meu sonho é o mesmo O meu sonho é o mesmo Esse sonho é o mesmo É melhor você correr Ou o bicho vai pegar Quando botar a cara Agora vai ter que aturar Quando botar a cara Pra ela te aturar Toma a rachada Toma a rachada Toma a rachada Sente a pancada Toma a rachada Toma a rachada Sente a pancada O grave não é só vai me roubar As traxas do grave O meu sonho vai me roubar As traxas do atacante Toma a rachada Toma a rachada Pessoal, vamos passar aqui pra essa picape Corsa Dois SDS 1350 Quatro drives de uma polegada Dois tweeter Vamos dar uma olhada aqui no painel, acompanha aí Galera, dá uma olhada Tá com uma Tarampis 3000 Trio Crossover da Tarampis E uma DS 800, quatro canais Galera, vamos dar uma olhada como é que ficou Grava aí E a faixa de gás é seu teu Ela perdeu de impacto e tem que apertando Não me cansa Boca, bebe, bebe, bebe Boca, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Boca, bebe, bebe Boca, bebe, bebe Boca, bebe, bebe Boca, bebe, bebe Eu vi uma poeirinha Eu vi uma poeira voando aqui dentro Achei que era fumaça Assustei, achei que era fumaça Boca, bebe, bebe Achei que era fumaça Tchau, tchau. Aí galera, vocês perguntam se a 3000 trio toca bem, dá uma olhada aí. Galera, me surpreendi aqui com a 3000 trio só para o alto-falante, ele não colocou drive nela, né? Então ficou a DS800, ficou braba, viu filho? Tchau. Tchau. Vamos passar agora para a Palikand, dá uma olhada aí, vocês estavam pedindo para caramba esse alto-falante. Olha aí, Triton USB 1550, está com dois drives ali, é D405? Oi? A corneta? D405. JFA, dois barramentos banda e uma fonte de 200 da JFA. Pesada, hein? Olha o doido aí. Bora, vamos regular e vou mostrar para vocês ela tocando aí. Fiquei de cara, viu? Com a 3000 trio ali, está espancando a picape. E a caixinha dele deve ter uns 38 de profundidade, isso que eu falo com vocês, caixa reduzida, pressão fica violenta, dá mais para o funk. Então vamos regular aqui, daqui a pouquinho vocês vão ver a Palio tremendo toda. Deixar a câmera aqui em cima, bora, vamos trabalhar, daqui a pouco eu gravo para vocês. Galera, eu esqueci de mostrar para vocês aqui, está com a bateria Zona Moura de 100. Vamos ver como é que toca, acompanha aí. Vamos pegar na regulagem aqui, vamos colocar tudo que dá nesse projeto. Está de Lagoa Santa, vamos carimbar, hein? Colocar aí. Galera, dá uma olhada nesse ruidozinho aqui. A gente acabou de ligar a fonte 200, é normal. Assim que a bateria começar a chegar no nível máximo dela, o ruído some. Ela está um pouco baixa, então dá uma olhada ali. Vocês vão até notar que no tempo que eu estiver explicando aqui, ela vai baixar. Então olha aqui, o corte ficou agora de 60 a 276, tá? E o limita está acionando a partir ali do 38, que alto-falante bacana, eu gostei do grave dele. E o clipe não vem de forma alguma, mano. Você não vê o clipe. E lembrando que ele está com a bateria só de 100. Só agora que eu liguei a fonte, tá? Então vamos aumentar com a fonte, pessoal, ver como é que ficou, acompanha. Tá pesado, tá? É a loja Júnior só fazendo tudo balançar. 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 É o nosso DJ dos funk aí, ó. O pendrive é dele, hein. Vamos ver. Pessoal, dá uma olhada aí. Vamos passar para o Civic. Olha que top essa caixa. Tá com... É duas 405? Duas 405. Mediozinho de 8 da banda. Se eu não me engano, esse aqui é de 500 RMS, tá? 400? Médiozinho de 400. Até esqueci. Eu tinha 4 desses na Salveiro. E aqui o RAM é 5.2 de 15, tá? Vamos olhar o painel de moda. Acompanha aí. Aqui está com uma MD 3.0 de 4 ohms para o grave. Está usando uma DS 800. Metade deve estar para o médio e a outra metade para tocar drive e Twitter, tá? Ele está usando também a régua VU da JK com a central. Voltinho do sequenciador. STX 2448. Uma fonte 150 JFA e um rádio da Payne ali. Esse aqui, se eu não me engano, é o golfinho. A respeito da régua, muita gente pergunta. Vendo o meu carro lá, ela subindo de acordo com o grave. Então, essa é a central da JK. E as duas réguas VU estão aqui na caixa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, ela funciona de acordo com o grave. Aí, ela vai marcando. Tem várias funções. Você pode deixá-la também no ritmo da música. Fica bem legal. Galera, dá uma olhada, hein? Já limitou o médio já. Ó. Médiozinho já está no limiter já. E aqui, ele já está tocando o máximo dele, ó. A dica que eu passo para a galera é isso aí. Então, se eu fazer a regulagem, mano, já começa pelo médio. Limita ele já. Depois, você caça a mexer com o grave. Porque na hora que o grave está batendo, o corneto é gritando, você acaba queimando o médio. Você não tem noção se ele está forçando. Liga o médio sozinho. Aumentou, ficou rouco. Pode parar. Já põe o limiter nele. Independente da impressão que ele está baixo, não tem problema. Ele é um complemento do som, tá? Normalmente, quem gosta muito de médio, coloca 8, 6. Aí, você vai ter um resultado forte. Mas aqui, em Minas, a gente usa o médio para complementar, para não dar aquele buraco entre o drive e o grave. Então, esse projeto está de 75 a 276. O médio pega de 276, sobe até 650. Aí, pega o drive de 650 até 6 mil. E de 6 mil até 22, já vai o tweeter. Então, tipo assim, meio que fica completo o áudio. Dá menos buraco. Tem gente que gosta de deixar o médio indo até mil. Mas aí, já tem que ser um médio mais forte e tudo. Galera do Nordeste, principalmente, porque usa drive de TI. Então, o TI tem que ter um corte mais alto para não queimar. Ele já serve como tweeter, beleza? Então, resumindo, nosso médio aqui é para complementar, tá? A gente não usa médio igual a galera do Nordeste para estralar mesmo, não. É um complemento para o nosso projeto aí, beleza? Então, vamos ver como é que vai ficar a regulagem aí. Vocês vão ver ele tocando agora. Família, dá uma olhada aí. Vamos passar para o Uno. Olha que caixinha top. Caixinha trio SDS-1350. Tem um... é 405? Não, é 305. Tem uma D350. Tem um tweeter aqui da Champion. E amplificador, cara. Olha o tamanho dessa soma digital de 400 RMS. Só para vocês terem uma noção aí, ó. Três dedos, olha o tamanho do modo. E aqui uma de 1600. Está com processador PX1 e o voltímetro da JK. Então, a gente vai pegar aqui agora e fazer a instalação de um controle e uma regulagem. Já trocou o rádio. Ele estava usando o 218BT. Deixa eu ver. 218BT. Esse rádio aqui é fraquinho de regulagem e não tem controle. Então, ou seja, é ideal para a pessoa mesmo que quer botar o som sem controle longa distância, o somzinho mais básico. Mas para som pesado, velho, não estou reconselhando não. Nem esse, nem o 98B. Beleza? Então, bora. Vamos instalar o controle. Vamos desembolar aí que tem quantos carros, Matheus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carros ainda e já é 5 horas. Então, bora. Galera, a gente está aqui no Uno passando a fiação do controle. A gente aumentou que deu um grave estranhão, velho. Parecendo cone batendo, mas não. Olha aí. Vocês já vão saber o que é. Caixa de compensado com grampo. A madeira é macia. Depois de um tempo, a madeira incha. Então, ela vai modificando e ela solta o fundo mesmo. Olha aí. Olha o barulho do fundo. Aumenta mais lá. Nada que uns parafusinhos não resolvam. Vamos embora. Vamos desembolar aí. Galera, no Uno aqui, instalei controle. Controle, controle eu já expliquei. Fio com a lista branca no positivo, fio preto no negativo. Pode pegar do processador, do módulo, de onde você quiser. Deixe que seja positivo ou negativo. Parafusou. Apertou a letra M, que é memória. Aperto mais. Configuração para qualquer Pioneer. Pegou o fio, passou aqui. Apontou para o rádio. Já era. Está funcionando. Questão de regulagem. É a mesma de sempre mesmo. C-1276 para SDS. 405 aqui. A dele, no caso, é uma D-350. Vai pegar de 780 até 6 mil. E o tweeter dele está queimado, tá? Pegaria dos 6 aos 20. Outra coisa também aqui. Estava com o fundo solto. E o Matheus colocou uns parafusos aqui e já segurou. Mas com o tempo vai voltar a fazer o barulho. Por quê? Porque já não tem cola. O parafuso segura um pouco mais. Mas o ideal mesmo é passar muita cola quando monta a caixa. Porque com o tempo a madeira já viu, né? Ela vai balançando e ela vai criando folga. Mas já melhorou. Olha aí. Não está dando mais aquele barulhão. E eu sou só dela. Tive a vida de putão que eu sempre quis. Eu estou tacando sem pena nessa cadela. Taca a raba em mim. Taca a tabaca em mim. É bola lentinho. É bola lentinho. É bola lentinho. Passa com o da... Pessoal, vamos passar para o ponto aqui. Vocês viram lá? O NIM melhorou bem, né? Estava com o fundo da caixa solto. A corneta não estava nem falando. Estava com o sub do rádio. É aquele esqueminha. Desligou o rádio. Apagou todo. Segura o botão do volume 20 segundos. Vai entrar em sistema. Você vai rodando lá. Saída tem que ficar ria, ria. Ou então traz, traz. Aí a corneta já fala. Beleza? Esse carro está dando um barulho quando passa em buraco. Um estralo de cabo RCA. Mas quando dá um soquinho no painel, dá o barulho. Então é ali perto do rádio mesmo. É jogar o rádio para fora. E para ver se o RCA está desencaixando. Cabinamento todo estético blindado. Tudo top. Triozinha legal. S103050, 405, Twitter. Painel de modo. HD 3000. Tem uma fonte de 60 da Stetson. Processador 2448. Bateriazinha ali de 100. E mais uma TS400. Que atrasa, ele não tem nem o que ver. Tudo bacana. Cabo certinho. Tudo blindado da Stetson. Não é aqui o problema. É lá na frente mesmo. Vamos jogar o radinho para fora e olhar se é conversor. Eu creio que está mal encaixado. Às vezes você encaixa o conversor. O conversor costuma ser pesado. Ele fica balançando, o cabo desencaixa. Ele desencaixou, dá isso aí. Família, o pontão aqui foi só tirar o rádio para fora. O RCA já é nele. Eu achei que era conversor, não é direto. Mas como o rádio encosta lá no fundo, forçou. Parece que quebrou a solda do RCA. Então tudo isso que mexia, fazia barulho. Eu tive que pôr um calcinho no meio dele, separar. Travei com fita. E depois fiz o terra por fora. Na lata do rádio mesmo. Aí deu certo. Fazendo uns quebrar a mola meio rápido ali, parece que parou. Agora vamos para a regulagem aqui. E vamos passar para o próximo carro. Acompanha aí. Pai Nelzão, já falei para vocês. HD 3000, TES 400, TX 2448. Fonte de 60 da Stets. O rádio aqui é deixar tudo em flat. Não inventa de aumentar a grave, nada mais que a original. E ele está dando sorte que não está dando ruído nenhum, mano. Mas por que talvez não está dando ruído? Porque o RCA já é direto do rádio. Com conversor, 80% é ruído. Quando o cara chega aqui com rádio original, com problema de ruído, eu nem pego para mexer. Porque não tem como mexer. Você não consegue tirar. O anti-ruído é muito engraçado. Você joga ele em uma central original, para o ruído. Passa dois dias e volta. Então é complicado. Então vamos regular aqui e já mostro para vocês. Estou bem maior, mas ele não nos esqueceu. Vai voltar e a cobrança é senor. Estão esquecendo de Deus. Estão esquecendo de Deus. Estão esquecendo de Deus. Pessoal, dá uma olhada no painel. Ele está com uma 3K7, 2 ohms. Está usando uma fonte JFA de 150, STX 2448, voltinho sequenciador JFA e uma HL800. Duas baterias de 150 e a de trás uma 115, não é isso? Isso. Então está no jeito. Vamos arrancar o rádio para fora aqui e já vamos fazer um aterramento para tirar o ruído dele. Galera, dá uma olhada ali. A gente passou para a Saveiro. Está com as quatro D405 queimadas. E era para regular e conferir ruído. Então nós vamos recuperar pelo menos um aqui para ele ir embora tocando, né? Porque senão é paia. Lembrando que era para me virar para ele e falar assim, ó. Está queimado, não vai dar para regular não. Falta cinco carros depois dele. Mas nós vamos deixar ele na mão não. Vamos arrumar uma aqui para ele poder sair tocando. Então vamos ver se vai dar certo. Vamos fazer o possível aqui para eu me conseguir. Vamos fazer o teste aqui. Não está dando. Vamos desenrolar uma volta aqui. Vamos recuperar ela. Se der certo, vocês vão acompanhar aí. Galera, nós deu uma soldada aqui. Passou aquele super bonde que resolve tudo. Vamos ver se deu certo, hein? Não tem como ir embora sem tocar um drive não aí. Senão está doido aí. Eu acho que deu certo. Estou falando com ele aqui. Estava muito sujo aqui. Vai ter que lavar isso aí com querosene. Como é que está? Olha aí. Tirar esse óleo velho todo. Óleo não, fluidozinho, né? Tirar tudo. Depois colocar o reparo original com fluido novo. Beleza? Mas aqui já deu para dar uma limpada aqui. Já não está raspando. Então vamos ver se deu certo. Está bom, Matheus? Está bom, Matheus? Fechou. Agora tem que colocar a tampinha. Tenta arrumar uma luz para mim. Não é melhor do que a câmera. Pronto, né, Julio? Vamos ver, né? Você vai falar. Cadê a... Philips? Vou passar por dois pontos. Estou com uma parada ali. Eu nem tolo com ela para funcionar. Parou do outro lado lá. Ah, não. Não é que eu reparo ela fora. Galera, olha aqui. Nós conseguimos resolver a corneta, graças a Deus, mano. Como é que o cara vem na minha loja e volta sem tocar o drive? Você é doido, olha. Galera, regulado com o limiter já. Olha aí. Galera, dá uma olhada aqui. O ruído que a Saveiro está quando liga. Acelera aí, Matheus. Vocês viram aí que o ruído está bem alto. E o que acontece? Nós fizemos um aterramento no rádio. Eu nem tirei fora o DVD, porque ele é bem complicado o acesso aqui desse rádio. Tem que soltar um monte de coisa. Mas eu abri pelo porta-luva ali e fiz um aterramento de lado. Não deu certo. Aí eu já voltei para cá. Olhei aqui, olha. Os cabos tudo estéticos, blindados. Mas quando chega aqui, olha qual cabo que está usando. É aquele com a pontinha dourada que costuma dar muito problema. Então, ou seja, tem dois Y dele aqui. Aí nós pegamos o cabo aqui da loja. O cabo Junior Som. Esse aqui é o linha Gold. Está um pouco escuro. Eu vou mostrar para vocês. Nós abrimos ele aqui agora. Agora postamos no Instagram. Eu estou sem o plástico dele aqui. Mas esse aqui já é da minha linha, tá? Logo, logo está no mercado. Eu estava com uma quantidade grande. O rapaz fez uma proposta boa. Eu vendi quase todos os cabos. De uma vez só para uma pessoa. Mas agora a gente está fabricando mais. Logo, logo está no mercado. Com aquele preço que você já conhece, tá? Linha Gold. Tem a linha Platinum. Então, agora eu vou colocar o cabo aqui. Vocês vão ver aí se vai resolver. Esse aqui é o top de linha mesmo. Esse aqui é o mais caro. Mas o Platinum também é muito bom. Então, aqui ó. Os dois cabos conectados. Vamos olhar lá atrás se deu ruído. Nada. Acelera aí, Matheus. Agora aumenta o som para a galera ver que está ligado. Galera, olha o Astra aí. Vamos dar uma regulada nele. Vamos dar uma olhada no painel. Acompanhe aí. Painel de modo. Tem uma TA-3500, zero. ST-X de 448, S-400. Tem uma usina de 70 ali. Voltinho da Expert. E a JK Rítmico, tá? Cabeamento tudo bacana. O Cleit falou que estava clipando um pouco. Vamos dar uma olhada na trio dele. Não tem como clipar não só. TA-3500 aqui com a regulagem. Vai ficar filé. Olha a caixinha que bacana. SDS 3K3. Duas semanas de uso. 405 e ST-400. Pelo que eu vi aqui, a medida da caixa está excelente. Então, é mais um projeto aí que vai sair tremendo tudo. Ele perguntou se o carro ia sair tremendo. E aí, será que sai ou não? Vamos lá. Todo mundo saiu. Seu tem que sair também. Vamos embora. Vamos ver se esse trem vai tremer. Acompanhe aí. Galera, olha aí se vai clipar, senhor. Fala para mim aí, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos aumentar, hein? O meu grave bate, 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 bate aqui. A toneta grita, 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 grita lá. O meu som abafa, bafa, 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 bafa. O meu som tá pesadão e ninguém abafa a gente. É tudo que eu sempre quis. O meu som tá sem motão e o som não vai ficar. Sério, hein? Sério, hein? Tudo bom? Galera, vamos passar para esse Celta aqui. Ele tá usando um rádio da Positron e a corneta tava quase que não tava falando. Aí eu olhei aqui e tem uma pirâmide de mil e tem uma SD de 250, não é isso? Então eu dei uma dica pra ele o seguinte. Eu já consegui aumentar ali a voz, tá falando bacaninha, mas tá com ruído de motor. Como o rádio é Positron, não tem como aterrar o RCA. Normalmente só faz isso no rádio da Pioneer, tá? Então por que o rádio tá dando ruído? Pode ser que a pirâmide já foi reparada, foi pra assistência e ficou com um pequeno ruidozinho. Galera, então eu dei uma dica pra ele o seguinte. Vender a pirâmide, a SD e colocar uma DS800. Se ele vender a pirâmide e a SD, já dá o dinheiro pra ele comprar a DS800. Colocou a DS800, reformar o alto-falante de 15. Aí fica bacana, porque a Z50X é uma cornetinha boa. Com a DS800 e o alto-falante reformadinho, ele pode até manter o Positron lá que vai acabar esse ruído, eu garanto. E vai tocar bem mais, porque o alto-falante já tá raspando um pouquinho, tá? Mas assim, se ele falar, não, eu quero o trem top, é um rádio da Pioneer, uma DS800 e uma reforma de falante. Aí fica filé, brother. Falou? Então o que deu pra gente fazer aqui foi aumentar um pouquinho a voz, porque tava muito baixo, vocês vão ouvir agora aí, ó. Galera, nós estamos aqui colocando o Twitter, o Twitter não falou, os dois tweets queimados. Acabou resolvendo que consegui recuperar um, esse aqui ficou filé, esse aqui não vai tocar, mas é isso aí. Foi bom que deu pra gente ver que é problema no Twitter. O cliente tinha comprado, o rapaz falou que tava funcionando, mas não tava. Já é? Isso acontece demais aí, porque Twitter queima muito fácil. Se não tiver com o corte certo do processador, o capacitor é um abraço. Então vamos colocar aqui e já tá pronto. Vamos passar pra saber o nosso brother ali, que ele tá agarrado já desde cedo aí. Aí galera, resolvendo colocar os tweetão, que já tá aí, ó. Galera, dá uma olhada. Chegamos aqui na Saveira, os 350km. Independente do Matheus, não é nem regular, velho. Não, já fechou a lista. Quando o cara rodar mais de 100km, tem que dar uma tensão, hein. Pode dar um cocão no Matheus, José, por que a vontade. Então tá aí, ó, o som dele é top. Tô mostrando pra vocês aqui na loja, só que agora já é 11 horas. Nós vamos poder regular esse som aqui, nós vamos pra outra quebrada, virar esse paredão em pé. Lugar abertão, vai ficar da hora pra nós ver esse som tocando e fazer um acerto top. Fechou? Então é isso aí, nós vamos terminando o sábado o vlog aqui da loja. E vocês vão ficar com a imagem aí dessa Verona tocando daquele jeito. Ó, olha o trio, olha o trio. Parada dura, você tá tocando uma cheia, roupa embora. Ó. Tamo junto aí, galera, acompanha. Espero que vocês tenham gostado do sábado. Hoje foi quantos carros, Matheus? 16. 16 carros, hein, mano. Pesado. Então é isso aí. Graças a Deus deu tudo certo, todo mundo saiu feliz, ninguém reclamou. E toda regulagem que eu faço, tudo que eu faço no carro, eu pergunto ao cliente aí, mano. Melhorou, gostou, todo mundo satisfeito. Certo ou não, Sininho? Ó, porque é certo. Então fechou, tamo junto, galera. Então bora lá, vamos terminar essa Verona pra gente poder ir pra casa e dar uma descansada. Descansada. Automotivo. Legend Iago Bala Iago Bala A Júnior Som é top, uma loja diferente. Com a simplicidade, a humildade sai na frente. Montando porta, mala, carretinha e paredões. E a sua qualidade, dominando as regiões. É que aqui na Júnior Som, o Júnior tá preparado. E pra montar com ele vem gente de outro estado. É profissionalismo e muito entendimento. Muitos anos de batalha pra puxar o fundamento. Aqui em Minas Gerais já é mais que tradição. Potência, potência, com força, claridade, com pressão. Tudo na nitragem certa, isso que você deseja. Não existe outro caminho, você pode ter certeza. É Júnior Som, é som nervoso. Choke DJ Mamac, olha nós aí de novo.